Padre Moacir Anastácio, Palavras que Transformam E agora eu te convido a meditar na Palavra de Deus comigo, na volta do filho pródigo. O Senhor que nos contou, havia um pai que tinha dois filhos. E o filho mais novo vai dizer para o pai, dá-me a parte da herança, porque eu não quero mais ficar aqui. Poucos dias depois, esse jovem saiu levando toda a sua fortuna, seu rebanho de camelos, de ovelhas, seus servos e servas, suas joias, seu dinheiro, e partiu para um lugar muito longe do pai. E lá, amado, longe da casa do pai e do pai, ele gastou tudo o que ele tinha e começou a passar nessa cidade. Ele vendeu o rebanho, vendeu as ovelhas, vendeu os camelos, vendeu os escravos, perdeu tudo e a palavra disse com as prostitutas. Depois veio naquela região uma grande fome e ele começou a passar nessa cidade. Ele começou a fazer aquilo que ele nunca tinha feito na vida, trabalhar. Cuidando dos porcos, um animal que é considerado amaldiçoado para os judeus. Judeus não comem carne de porcos até agora. E esse jovem se perde, perde a graça, perde tudo. E um dia na fome, desejando comer a lavagem dos porcos, ele diz, Contos empregado na casa do meu pai, contos tem pão em abundância eu aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei e vou dizer ao meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não só digo que seja amado teu filho, trata-me como um dos teus servos. E é isso que acontece. Ele faz essa reflexão. Ele volta para a casa do pai. Está voltando para a casa do pai. Não é mais aquele jovem orgulhoso. Aquele jovem milionário. Quem volta para a casa do pai é alguém perdedor. É alguém que perdeu tudo. É alguém que só não perdeu a esperança no amor do pai. Isso é maravilhoso. Filho pródigo perdeu tudo, amado. Mas ele acreditou no amor do pai. Confiou no amor do pai. E ele voltou. Ele voltou repetindo milhares de vezes no decorrer do caminho. Pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E o pai avistou. De longe, diz a palavra. De longe o pai viu aquele vulto. Aquele que nem de longe parecia com seu filho que saiu. Mas aquele que volta nem é pobre. É o mendigo que está voltando. Sem roupa, sem anel, sem sandália, sem nada. E o pai corre ao seu encontro. O pai correu ao seu encontro. Foi ao seu encontro. Abraçou, beijou, acolheu, recebeu. Queridos irmãos e irmãs. Muitos de nós estamos nessa situação. Gastamos a nossa herança. Perdemos a graça de Deus. Vivendo longe de Deus. Numa vida de pecado. Numa vida de luxura. Numa vida de idolatria. Numa vida de falsidade. Esse jovem, ele diz. Voltarei, meu pai. Nessa quarta-feira, o Senhor também te diz. Volta. Volta porque eu tenho uma nova veste para te dar. Eu tenho um anel para te dar. Eu tenho uma sandália para te dar. Eu tenho vida para te dar. O pai correu ao encontro desse jovem. Abraçou, beijou e gritou para os servos. Me traga a melhor veste. E vesti o meu filho. Me traga um anel e coloque no seu dedo. E me traga uma sandália e coloque nos seus pés. O pai nem quis saber se ele estava sujo. Nem quis saber se ele precisava de um banho. O pai grita para o servo. Traga a melhor veste. Porque quando Adão pecou, ele se sentiu totalmente nu. E aquele jovem já perdido a graça da casa do pai. E o pai está devolvendo para ele a graça. Nuna Sagrada Escritura é perder a graça. Ele tinha perdido toda a graça. Mas agora o pai está lhe cobrindo de novo. Recebendo de novo. E dizendo para ele, eu te devolvo a graça. Seguida gritou, traga um anel. O anel pertencia àquela casa, àquela família. E agora todo saberia que ele pertencia àquela casa. E merecia respeito. Me traga a sandália e coloque nos seus pés. Porque somente os escravos andavam descalços. Os filhos andavam calçados. Seguida ele grita, me traga um novilho gordo. Matamos. Fazemos uma festa. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. E começou a festa. Não sabemos quando parou a festa. E essa festa não para nunca. Porque o próprio Jesus Cristo nos disse. Haverá mais alegria no céu. Pela única alma que se salva. Único pecador que se volta para Deus. Do que por mil que não precisa de salvação. Queridos irmãos e irmãs. Quarta-feira. Dia de adoração na nossa comunidade. Dia de missa de libertação na nossa comunidade. É hora de voltar. Hora de acreditar na misericórdia de Deus. É hora de acreditar na bondade de Deus. É hora de dizer para Deus. Eu pequei contra o céu e contra ti. Mas arrependido eu volto para ti. E que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor volte o seu olhar para ti. E tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte o seu rosto para ti. E tire a paz. Que o Senhor te abençoe. Com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Hoje e sempre. Padre Moacir Anastácio. Palavras que transformam. E o Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. Amém. izations. O Senhor te abençoe. E aí